Instituto Gestão Equipamento Melhora Estrada, quase quilômetros de Sanulo-Racentolo e Asuco Coa, posto Balibó, município Bobanaro. Quinta-feira de semana, ministro de Obras Públicas, Salvador Pires, o presidente do Instituto Gestão Equipamento, Hermesila da Costa Laurentina, onde a equipe observa o progresso e o melhoramento da estrada. E a oportunidade, ministro de Obras Públicas, explica o processo de implementação de infraestrutura básica, no rosto da preocupação da comunidade iraniana, o governante, melhoramento da estrada, atende o Instituto Gestão Equipamento, quase quilômetros de Sanulo-Racentolo, Universidade de Laohela. A atividade do Instituto Gestão Equipamento, não é tutela do Ministério de Obras Públicas, há o melhoramento da estrada, Balibó-Cová, ali, quase 13 quilômetros, não é? Não é uma questão da Láu-Helda-Dau. O Ministério de Obras Públicas, através do AISI, comprometido, foi a continuação do apoio, a melhoria da estrada, Bató, e a basic fronteira, a circulação, a atividade, e o povo seriam, a velha reta, impedimento. E a fatinha nessa, sefe suco, coa, apreciou serviço, Instituto Gestão Equipamentos, também a resposta, ou na preocupação, povo união. Lhe o leu estrada, você, Balibó-Villato, suco, coa. A gente apreciou de vez, pedido a minha atitude, o governo, e depois, o direto, o ministro, e a loron ru e a catalha, o ministro, depois, a informação diz que, a loron ru e a catalha, e a 5ª e a 6ª equipamentos, tem que, agora, oito, agora, oito, oito, oi, oito, 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 oito. E há dificuldades para o Brasil, mas o Brasil tem que fazer com a comunidade. Estrada não é facilitamos o movimento Autoridade e Defesa na Segurança e ali na fronteira entre Suku, Kowa, Noatambua e Indonésia. Nuno Moraes, Alexandre dos Santos para Erteteli.